eu estou aqui com mais um vídeo no canal esse vídeo eu vou fazer a pedido de vários comentários perguntando se a conta do banco original tem poupança e se o saldo você deixar um saldo na conta ele rende vim trazer aqui para vocês mas assim tudo peço para você se inscrever deixa um like no vídeo para ajudar o canal se você tem outras dúvidas sobre o banco original vou deixar na descrição uma playlist sobre o banco original acessa lá e tira suas dúvidas o banco original ele não tem poupança é só a conta corrente é uma conta corrente mas que é incluso no pacote essencial você não paga nada você só paga se você ultrapassar alguns limites de saque transferências reais e etc certo então o banco original não tem conta poupança só a conta corrente o saldo da conta original ele não rende certo ele pode passar um ano dois anos não rende é aquele mesmo valor a única maneira que você pode fazer o dinheiro render é optar por investimento como conta que rende e CDB e para isso você tem que fazer o investimento certo e o saldo da conta original não rende e a conta original não tem poupança então é isso vim aqui trazer só essas duas informações vou ficando por aqui até mais tchau tchau tchau